Eleva os olhos para os montes De onde o socorro virá O meu socorro vem do Senhor Que fez o céu e a terra De onde o socorro vem do Senhor De onde o socorro vem do Senhor De onde o socorro vem do Senhor O que o Senhor vem do Senhor De onde o socorro vem do Senhor Oh, 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 glória Oh, 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 glória Sei que o socorro virá O meu socorro virá Oh, 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 glória O Senhor é quem te guarda Ele é a sombra da tua direita O Senhor te guardará Oh, 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 glória Oh, 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 glória Sei que o socorro virá O meu socorro virá Oh, 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 glória Oh, 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 glória I know my help will come I know my help will come Oh, 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 glória Oh, 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 glória Sei que o socorro virá O meu socorro virá Oh, oh, glória Oh, oh, glória